No tempo de Deus, a gente vai embora, a gente vai embora e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E na verdade não faz, porque somos pequenos, porém prepotentes. Nos esquecemos de que a morte ainda sempre anda sempre à espreita. É bem assim, quando menos esperamos, a gente vai embora. O que eu quero dizer com essa partilha é que muitas vezes perdemos tanto tempo, mas tanto, com coisas mesquinhas que esquecemos de viver. Aproveite seu tempo, pois a qualquer momento a gente vai embora. O conselho que deixo hoje é que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa curta estadinha.